O mundo conseguiu fazer o papel de iniciador, enquanto pro lado da Kabum, acho que Titã, mais uma vez, ele volta a brilhar como brilhou o Lucho Split. Tá aí, então, na telinha pra vocês, Pixibans, o jogo melhor de três entre Kabum e Flamengo. E a Camille, que o Skit tanto elogiou, não vai aparecer. Primeiro banimento por parte da equipe da Kabum, e logo na sequência vem Mastery, que apareceu bastante também no dia de ontem como retirada, enquanto a equipe do Flamengo faz a aposta de retirar a Zoe, por enquanto, e vem pro seu segundo banimento, que é uma Lulu. É, tá aparecendo cada vez mais o Taric com Mastery, acho que as equipes estão tendo até uma certa dificuldade de lidar com ele, até com outros suportes, pode aparecer com o Brown, com o Alistar, com o Mordekaiser no meio, até Kale, né, que a gente já ouviu falar bastante, e apareceu lá fora também, dando esse apoio pro caçador de farm. Mastery é um deles, mas ainda tem o Graves que tá passando. Pois é, existem grandes possibilidades ainda, né, a gente tá vendo aqui mais os banimentos do que tá sendo amplamente utilizado. Nunu, pra vir aquele Nunu Kartos, o Nunu com atirador na rota do meio, também é uma grande possibilidade, e por isso mesmo, a equipe da Kabum já faz essa retirada, primeiro banimento de Nunu aqui no CBLOL, e enquanto a equipe do Flamengo vem pro atirador que tá sendo o mais disputado, e o mais em evidência do momento, que é o Lucian. Interessante que o Lucian até tá passando em outras ligas, quando aparece, no entanto... É uma característica bem do CBLOL, né? É, eu não tô querendo lidar com ele, acho que é o atirador que dá mais trabalho, se o time quiser voltar pra essa tática antiga, já tira ele da frente, se for EZ ou Kai'Sa no lugar, dá pra lidar um pouco melhor. E olha o Graves. Tá aí então, Graves aparecendo pra equipe da Kabum, vamos ver então como é que vai ser a técnica que eles vão querer utilizar com esse campeão, as possibilidades são diversas, não se engane. Então vamos ficar de olho ao que é que eles podem trazer pra esse campeão, que tá com 100% de vitória até agora aqui no nosso CBLOL, ele que também não tá aparecendo em diversas partidas, não tá dando pra passar com ele. Tá aí então, a participação é abaixo de 71%, um farm de 9.1 e uma de 5.7, que foram os dados aqui do CBLOL, onde o Graves, lembrando aquela partida do Flamengo, jogou muito bem ali com o Shrimp com o seu campeão, enquanto que do outro lado aparece Irelia, aquele flex multirrota. É, pode ir pra qualquer lugar. O Graves, voltando, dois joguinhos, 10 bans, então quase todo jogo não passou. A gente viu também Irelia aparecendo bastante, uma taxa de vitória enorme, junto com o Trundle. O Trundle que, se for pra bater de frente com o Graves, até consegue lidar com ele. Perfeito, tem esse Trundle que pode ir pro suporte, pode ir pra selva, a gente já viu uma botelaide da IDM aqui, de Trundle com o Orne, o Orne que também vem sendo extremamente disputado pra ser um grande iniciador, a gente sabe desse potencial, tem o Brown disponível ainda, que pode ser um ótimo elemento pra quebrar toda aquela iniciação do seu teammate, né, do Deus da Forja. Vamos ver se vai ser opção aí por parte de Kabum ou de Flamengo, que agora tá na hora da equipe que acabou mostrar seu resultado. E vem agora um Iaço. Será que é Iaço do Titã? Do Dinkedo? Dos Antins? Titã não exerceu um bom papel com esse Iaço no último jogo, né, lembrando que ele tentou forçar bastante ali pra cima da equipe da INTZ, e acabou não tendo um belo desempenho contra o Absolute. Pode ser, de novo, repetição pro atirador, mas existem diversas possibilidades. Agora vejo o Dinkedo, que tá aí na telinha pra vocês em foco, fazer a sua escolha, dois segundos, e aparece Alistar. Alistar que também pode ser na rota inferior, pode ser na rota do meio, dando apoio pro Graves. Não é mais fixo a posição do Suporx. Nada é fixo. O League of Legends vive um momento de muita transformação, as equipes e o mundo tentando se adequar a esse momento do meta, tendo muito debate, muita discussão, né, as equipes entendendo melhor tudo isso, os jogadores tentando se adaptar, e o Goku agora que tá na tela mostra um Mordekaiser, até demorou bastante de aparecer o Mordekaiser, que vem sendo uma escolha muito, muito importante pras equipes aqui no CBLOL. E olha a taxa de vitória dele, 100%. É, é. É uma ironia do destino, Mordekaiser 100% no Brasil. Número 1, realmente ele, o Mordekaiser, fazendo um grande destaque aqui no Brasil, jogando, sendo jogado muito bem pelas equipes que acabam garantindo. Falei tanto do Orne, e a própria equipe do Flamengo acaba retirando o campeão. É, interessante os bans logo de cara da segunda fase, né, o Orne que comparia até bem pro Flamengo, né, de dar esse início, bota o Orne em suporte junto com o Mordekaiser, mas o Chibet não sabe se o Mordekaiser vai pra rota inferior. Ele pode fazer outro papel, ele pode ser o suporte do Trundle, pra bater de frente na rota do meio. Pode facilmente, sim. Vamos ver o que vai acontecer agora. A equipe da Kabum começa a investir agora nos suportes, tem um banimento em cima do Trash, lembrando que o Pyke tá disponível, pode ser aí também um banimento a favor da equipe da Kabum. Muita discussão por parte da equipe do Flamengo agora nessa comunicação pra ver qual será o seu último banimento. É muito complicado, Skit, num meta como a gente vive agora, você fazer esses bans com tanta coisa funcionando. O que você foca? Pra onde você vai, o que você faz? Eles tiram o Draven, porque o Draven tem sido uma das principais counters ao Mordekaiser na rota inferior. Então se ele é jogado pra lá, você pode ter uma rota de Draven e Alistar, que já dificultaria muito a vida do Mordekaiser. Bastante, com toda certeza. E a gente sabe que o Titan joga de Draven, ele até jogou no MSI com esse campeão, então o BRTT faz a retirada ali junto com a sua equipe, ele tava comunicando bastante, como a gente viu. Falamos tanto do Brown também, que poderia ser um adversário direto pro Orn, e mesmo com a exclusão desse campeão, eles acabam trazendo, porque a gente viu o que o Flamengo fez com essa composição de um carregador na selva e o Brown na rota do meio, e foi um estrago avassalador. E até pra rota inferior, contra o Alistar também é muito chato, e Nautilus finalmente aparece. Nautilus aparecendo, então aí, um combo de controle de grupos gigantesco, como todos nós já sabemos, primeira escolha no CBLOL, então deve ficar nas mãos do Eza, provavelmente, mas assim ainda vamos esperar pra ver o que vai acontecer, porque pode sim ainda colocar nas mãos do Goku essa rota inferior ser o Mordekaiser Trundle e vir um carregador pra selva. São infinitas essas possibilidades, enquanto que o Titã abraça uma escolha mais tranquila. Ele vem pras ondas de conforto trazendo o Kai'Sa, atirador de ofício, claro, deve trazer provavelmente aquela biose de poder de habilidade, que tá sendo muito vista atualmente com a Kai'Sa, mas é um campeão que ele já pode ter um pouco mais de tranquilidade nessa rota inferior. É, assim, a rota ainda pode ser um pouco difícil, dependendo de como for o Nautilus. Kai'Sa também pode ir pra rota do meio e jogar o Yasuo pra rota inferior. O Shen agora aparece, Shen que daí sim, ele deve ir pra rota do topo, imagina, é um pouquinho mais simples. É, né, existem diversas possibilidades. Eles podem fazer o mid de push ainda. Eles podem botar Grave e Selva com Alistar, tem diversas possibilidades, enquanto que a equipe do Flamengo fecha com o Kennen, e agora vamos escutar a equipe de Akabum. Então, vamos testar o nosso spike, só fight o nosso spike. Lembra que eles vão procurar muitas skirmish no botside no early game, e a gente só compra se for extremamente boa pra gente. Joga no spike do Titã, troca as antins e... do Dinkedo. Dinkedo rápido. Na hora da fight, vamos lembrar da gente comunicar os focos como vão ser. Deixa o Dinkedo e o Titã tomarem conta disso. Eles vão decidir encontrar com o Kennen e o Mati. Vendo alguns detalhes de onde focar, alguns timings específicos da composição do Flamengo. Vamos escutar agora a equipe do Flamengo. Nós precisamos falar sobre Yasuo, ok? Yasuo é o grande traf no inimigo. Então, se você puder chutar no mid, você precisa falar sobre Shreem, ok, Juzo? Ou Goku? Ok. E nós precisamos ter cuidado com Shen Yuti. Juzo, quando você não tem TP, você precisa chamar todas as vezes. Quando Shen Yuti. Alguns detalhes que eles têm que tomar cuidado, principalmente o ult do Shen. Toda vez que estiver de pé, você tem que comunicar isso com a sua equipe. E que o Yasuo é a grande ameaça da composição da Kabum. Tem que ficar de olho nele. Tem que saber para onde ele está indo. Tem que saber... Também ter o controle da rota do meio nesse início. Com toda certeza. Realmente vai ser ali um grande empecilho para a equipe do Flamengo esse Yasuo. É a fonte de poder principal, pelo menos inicialmente. Ele podendo fazer essas entradas, comba muito bem com a Listar como grande iniciador. É claro que tem que ficar muito de olho também nessa Kaisi Gribbs, porque apesar do Yasuo ser um grande foco, com poder de automobilidade, podendo fazer bastante roaming para uma chegada forte junto com esse Shen, é preciso ficar de olho também nesses outros dois carregadores. A equipe do Flamengo também vem com a composição extremamente curiosa. Eles colocam então ali naquela rota inferior o Mordecais juntamente com o Nautilus, distribuem como eles acham melhor seus Pix e Bans. E está aí na telinha para vocês então. Está valendo o Kabum contra o Flamengo. Jogo 1 desse sabadão. Vamos ver. Então o que o Kabum vai fazer nesse início de jogo? para segurar, imagino, que é a composição do Flamengo. O que passa a impressão do time deles é que se eles saírem na frente é um snowball que não vai parar. Kennen para o All-In, Nautilus na sequência, Mordecais e Irelia também indo junto com o Dano. É um time que se junta numa bola de morte e atropela seu adversário. E na porcentagem da torcida, 72% para o Flamengo, 28% para o Kabum. A equipe do Flamengo sempre trazendo aqui uma torcida gigantesca para o CBLOL em seus números. Vamos ver se eles refletem isso na partida. Duplo relicário na rota inferior para a equipe do Flamengo, claro, é para colocar um tempo mais de sustento, uma permanência um pouquinho maior, já contando também com a cura do Mordecais, os escudos do Nautilus. Então a rota inferior bastante resistente para aguentar toda essa pressão que pode colocar a equipe da Kabum. Mas ao mesmo tempo, com essa caixa podendo se fortalecer com a passagem, é muito difícil para a equipe do Flamengo conseguir achar o melhor time para garantir essas eliminações. E agora para Kabum, acho que o maior cuidado nesses níveis iniciais será o gank do Trundle na rota do meio que é muito simples. É um Yasuo, tudo bem que ele até tem a mobilidade, mas você jogar um pilar ali nível 2, nível 3, com o Autordord e a Irelia também no nível 2 já é o suficiente, pode forçar o flash ou quem sabe até ter um abate já que ele vem com incendiado o Goku. O Tissou faz a invasão da selva e ganha informação. Ele nem tem de fazer absolutamente nada. Ele foi somente dessa informação da equipe do Flamengo. Ele dá um passo a mais, ganha a visão do caçador e do jogador da rota do topo, deixa o Shrimp informado disso e já retoma ali essa posição na rota superior. Ele nem deixou uma sentinela, foi somente para a equipe do Flamengo ter essa informação a mais. Não quer perder a sentinela cedo porque ele sabe que o Graves vai começar pelo azul, então ele vai ter que fazer toda a transição de mapa, vai para o outro lado, fica um pouco mais tranquilo enquanto isso o Shrimp já controlando a orangueira da parte de baixo. Pois é, e foi visto, ele fez direto aquele bônus vermelho e não fez mais nada, ele correu direto para o oranguejo para ganhar esse controle do rio, ter uma possibilidade de tentar dominar a parte inferior do mapa, vai garantir essa experiência inicial e aí sim voltar para a sua selva. A equipe da Camus também ganha o tracking agora do caçador adversário e voltamos ao nosso confronto tradicional aqui na rota inferior. Estou bastante curioso para ver como é que o Titã vai tentar administrar esses níveis iniciais, se ele vai tentar utilizar essa vantagem de ataque à distância com as entradas do Alistar ou se ele vai jogar um pouquinho mais para trás devido ao alto potencial de engage que vai ter o Nautilus já já. O ponto do Mordekaiser e Nautilus é que eles empurram muito fácil, o Nautilus tem muito dano em área, o Mordekaiser também, você vê, eles acabam com uma onda de minions muito, muito rápido. É, muita proteção, muito escudo, tem cura, tem diversos fatores que possibilitam que esses dois campeões fiquem em posições extremamente agressivas sem serem muito punidos, então eles podem sim ir para cima sem tanto problema assim nesses níveis iniciais porque eles sabem que não vai ter dano do outro lado para colaborar para um abate, enquanto que o Ranger já se aproxima da rota do meio, foco para cima do Goku que pode ser alvejado a qualquer momento. Ele está indo para cima mas ainda se mantém no lado oposto da rota, não chega muito perto do seu adversário. E você estava comentando talvez a troca do Titã e do Oz em cima dos dois, mas acho que o maior problema é realmente essa cura do Mordekaiser que como que você vai para cima deles sem que eles se curem muito, tem que ser um timing muito específico. E olha a rota no topo, range para aproximação, o Jisoo pode ser abatido por ali, ele ainda tem o Flash nesse momento, tenta agora se distanciar, preserva o feitiço, vai recuando o máximo que pode porque vem chegando também o Shrimp, ele preservou o Flash, pode vir para o ofensivo inclusive o belíssimo Pilar, o foco agora pode ser para cima do Ranger mas sai muito bem, consegue para a lateral, os antins atrás, o recuo também da equipe do Flamengo e no final das contas o Jisoo conseguiu preservar o feitiço muito pela confiança do seu companheiro que chegava. É, o calma do Jisoo nessa jogada, não gastou o Flash, quando desviou da Corrê da Sombra sabia também que tinha o espaço para desviar, para correr do Schenke, ele não ajudaria muito no dano e o Ranger não consegue ter o burst o suficiente para conseguir essa eliminação tão cedo assim. O Ezra avança bastante no território da equipe da Kabum, deixa uma sentinela lá atrás, perde da Trimonta com a passagem do tempo, o Oz agora deve fazer a mesma coisa para não ser alvejado de surpresa ali pela equipe do Flamengo, uma chegada rápida do Shrimp, falando em Shrimp, a rota no topo, a sincronia entre ele e o Jisoo tem aumentado bastante, a questão da língua, a questão da compreensão, então isso pode ser muito importante para a equipe do Flamengo e o Shrimp já está por lá para tentar dar aquele auxílio, mas como está muito empurrado a rota, ele não vai perder tempo, já está voltando para a base. Imagino que ele esteja lá só para a cobertura, se aparecer o Graves, eu já estou por aqui, mas eu vou voltar à base porque está na hora de voltar à base. A questão para a rota inferior da Kabum é que eles não têm como ter certeza, não têm como colocar a visão macete nela tentativa de entrada na rota inferior, mas olha a resistência como aguentou bastante o RTT, o Ezra tenta devolver agora, não vai ter tanto dano assim, mesmo assim, ele continua avançando, chegada do Ranger, ele tem essa visão, vem pela Trimoita agora, a equipe do Flamengo vai tentando sair, uma bela âncora agora do Ezra para se distanciar, ele ganha distância na parede, força agora o Flash, porque o Oz também foi para cima com o Flash Hextech e o Ezra não quis garantir nenhum tipo de azar. Vem chegando o Shrimp, também já foi visto, mas está bem recuado, acabou. E olha o topo, quase o Dissu consegue uma parte em cima do Zantins e o do outro lado a mesma coisa também é real, a troca de dano foi enorme. O Zantins tem que se proteger bem contra o Dissu, porque ele consegue desviar dos ataques básicos, consegue até atrasar o atordoamento do adversário e uma troca no limite, só que olha, o Kennen começa pouco a pouco a sair cada vez mais na frente. Pois é, aproveitando aquela grande vantagem de ataque à distância, tentando colocar uma pressão muito grande utilizando atordoamento, o Ranger acaba sendo traqueado ali pela Florividente e o trabalho do Goku de fazer aquela descida juntamente com o Shrimp que já começa a dominar a selva. Já que ele viu a presença do Ranger na parte de baixo do mapa, ele invade, coloca pressão, tira um pouco da experiência, vai deixar duas acúmnias menores para perder mais tempo ainda o jogador da equipe da Kabum e olha o Goku, forçando, vem para a liberação, Forst Blood, o Goku vem para o 1 contra 1 e sai de pé! Com 40 pontos de vida, o Goku no limite garantindo um abate importantíssimo e não gastou flash para isso. Saiu ainda com uma vantagem de feitiço, que troca fenomenal! Fantástico! Que entrada no Goku, que domínio da troca! Conseguindo fazer a aproximação no momento perfeito quando viu que o dano era suficiente, ultimate, desarma o Yasuo, faz a entrada, incendiar e sai com tranquilidade. Vamos rever a jogada. Estourou o Conquistador e ele foi para cima. Conseguiu o atordoamento, o combo completo, já foi a primeira marca e aí com o teammate o Jinkedo trocou muito sem conseguir, aliás, tomou muito dano sem conseguir troca. E daí o Goku falou ok, dá para ir para cima mesmo debaixo da torre. E olha o Ranger encontrando o Construim dentro da selva, vai fazer agora aquele desengage. Será que ele vai tentar brigar por esse bônus vermelho? Tem que lembrar que ele não tem nível 6 ainda, mas tem nível 4 ainda o Ranger. Por isso, mas ele já se distancia o Jizu, tem visão do seu adversário. O Santins já faz aquela tentativa de aproximação, mas tem uma ótima sentinela de controle por lá, por isso mesmo ele consegue rechaçar seu inimigo. O Ranger até que deu uma parada no seu ritmo, deu uma parada no Farmer. Ele está atrás da experiência do Trundle. Está muito atrás do Farmer e do Trundle também. Graves que é o Power Farmer. E olha a tentativa de novo de entrada na rota inferior. Dessa vez a iniciativa foi do Flamengo forçando o Flash do Titã. Entrada rápida do Eza, gasto em incendiar, força o feitiço de maneira defensiva por parte do atirador da equipe da Kabum e agora ele vira um alvo em potencial. Não tem nível 6 ainda, ainda também não tem o Eza, mas quando ele pega a carga de profundidade vai ser complicadíssimo. Tentativa de entrada agora do Oz, porque tem que manter a união chegando na jogada, vira um 3 contra 2. Foco total no Titã, exação para cima dele. E o Eza vai sendo focado também. Ele consegue uma boa âncora na parede, já sai do perigo. Vem chegando do transportado do Flamengo. O Dissu para mudar a história da T-Fant. Vem para a primeira parte. Ele quer mais. Carga de profundidade. Na hora perfeita. Vem para o Double. Eliminação chegando. O BRTT garante incrível reação rubro-negra. Eles haviam comentado, pode ter ultimate do Shen desde que o Dissu tem o teleporte, que a chegada do Kennen é muito forte. O Oz agora, o fantasma do Oz, tancando a torre. Pois é, né? Fazendo aquele trabalho de tentar ir para cima dos Antins, que chegou para aquele 3 contra 2 e acabou não dando nada certo. E olha agora a equipe do Flamengo aproveitando a movimentação. Vem para bônus de dragão infernal. O Ranger nem vai tentar o Robo, o que parece. Deixa a sentinela, mas lá foi anulada por uma da sentinela de controle e o Flamengo consegue dois abates, um para o atirador, um para o seu topo e um dragão infernal que acelerada. Não é só um dragão infernal, é um dragão infernal para o Mordekaiser ainda por cima. Ele ainda tem o espírito para conseguir empurrar um pouco mais a rota, quem sabe até levar essa torre. Olha o dano em cima do Titã já. Já está muito grande, realmente a pressão já começa, mais uma baforada para cima dele. O Titã tenta proteger, tem a chegada do Oz, mas também a lateral do Ranger caso seja necessário. jogadores por ali, por isso mesmo o RTT dá aquela recuada. Não vai perder o dragão dele à toa, fica escaltando agora, deixando por ali somente para ganhar um pouco de visão, saber como é que está o posicionamento da equipe da Kabum. Agora sim, ele faz o avanço, fica naquele vai ou não vai, no final das contas o RTT vai para a base, vai capitalizar e essa vantagem de feitiço, essa exaustão nessa teamfight foi importantíssima. Olha só. Tentou iniciar o Oz, mas a virada também foi rápida. O Wes é tanque, se comentou, o Naution consegue resistir por muito tempo e a passiva cura na verdade do RTT manteve ele vivo. Logo em seguida, Jisoo, um belo ultimate, pegou em cima dos três, o Eza pega nível 6, consegue virar, bom ultimate do RTT também, daí finaliza o Oz e os Nantins não tem o que fazer. A Kabum reconheceu muito bem, segundos antes eu tinha comentado, quando o Eza pegar a carga de profundidade a luta muda e eles não quiseram deixar isso acontecer, por isso foram para cima, mas a resposta do Flamengo foi muito boa. A maneira como o RTT conseguiu ativar sua passiva para a cura, veio o tempo para o Eza ganhar o nível 6 e voltar com a carga de profundidade e com isso o Flamengo conseguiu os dois abates, fez um Dragon Infernal, ganha a liderança da partida e agora está difícil para a equipe da Kabum conseguir equiparar esse crescimento. Já estava perdendo nessa questão do Rota-Rota e agora isso pode se intensificar. Uma das grandes dificuldades que você já tem contra o Mordekaiser na Rota Inferior é que ele ganha mais experiência, ele ganha solo a experiência junto com o suporte, então ele vai colocando nível na sua frente, ele vai crescendo mais rápido também, pega o ult muito antes e ainda assim pega um abate agora, consegue, já está empurrando há muito tempo, pressionando há muito tempo, libera o mapa do resto do Flamengo e eles estão procurando mais. E já tem que recorrer a equipe da Kabum, eles tinham duas ótimas sentinelas colocadas na passagem, viram o Goku descendo e por isso eles não poderiam ficar na Rota Inferior, então a pressão do Flamengo agora começa a aumentar de maneira exponencial, eles levaram o First Blood, conseguiram dois abates na sequência, vem para a primeira torre do jogo, tem a bonificação, tem o Dragão acumulando e agora eles deixam ainda aquela torre destruir o máximo de Minions possíveis para Kabum ficar mais atrás do jogo, a resposta do Ranger é subir, eles vão tentar ir para cima do Jisoo, mas olha a cobertura, olha o Shrimp chegando, olha o Goku se aproximando também, o Jisoo já vem para o ultimate no 2 contra 1, ele nem espera, nem precisa, o dano é devastador, cabulosíssimo, o Jisoo consegue o abate, a perseguição vem intensa agora, para cima dos Antins, ele quer o Double, ele não vai deixar escapar, vem para o Double, atordoado, vai cair, Double Kill Jisoo! Um Flamengo diferente da semana passada, conseguindo responder, rotacionar muito mais rápido, o Shepp, estão comunicando, que é a maior dúvida que a gente tinha sobre essa equipe, como eles iam virar, se comunicar com o Jisoo e com o Shrimp, e parece que estão muito em dia. Olha, o que realmente é uma boa comunicação, um treino bem aplicado não faz, como você falou, um Flamengo que estava muito mal na semana passada, não conseguia desenvolver, e agora uma mudança drástica, a tentativa da Kabumi responder agora, acaba passando em branco, entrada total da equipe do Flamengo, tenta devolver agora com o tweet de aço, automaticamente o Goku também já consegue o dele, o Esa se distancia, acaba sendo abatido pelo Jinkedo, pode ter resposta agora para cima dele, abatido pelo Goku, ainda continua o Goku eliminado na sequência, o Osser ficando de pé, a equipe da Kabum consegue um ótimo contra-ataque, o Titã não quer parar, persegue seus no BRTT, Jinkedo por ali com seu fantasma, tentando agora fazer dano para cima da equipe da Kabum, o Flamengo pode desistir da batalha, porque a Kabum foi muito bem. E o Jisoo está de volta também, chegando, não dá para ficar, tem que recuar, consegue agora, algum tipo de iniciação, algum tipo de troca um pouco favorável, ainda não foi muito, foi um abate que você consegue, dois ali, considerando o Nautio logo no início, mas ainda assim, não é uma grande virada, você conseguiu objetivo junto com isso, e o Flamengo ainda teve resposta. É, esse é o grande ponto que você tocou, Esquit, ainda temos ali uma vantagem de 5 mil de ouro a favor da equipe do Flamengo, justamente devido à falta de capitalização de objetivo da Kabum. Os abates são importantes, claro, mas eles não conduziram a nada maior nessa partida por enquanto, por isso mesmo, o Flamengo que tem as duas torres na frente, principalmente, o farm é levado na rota do topo do Jisoo com 109 contra 87 dos antins, vão deixando essa vantagem ficar cada vez maior, a gente viu que o Jisoo fez um 2 contra 1, tudo aquilo que ele fez foi antes do Shrimp chegar, ele avançou em cima do Ranger, causou bastante dano, veio para o Double Kill, claro, depois com a ótima chegada de combo do Goku e do Shrimp, mas se fortaleceu demais o jogador da rota do topo do Flamengo, então acabou, tem que ficar muito atento, as lutas são um ótimo caminho, mas principalmente, se eles planejarem para objetivos depois. E eles precisam de um timing melhor também, olha os itens, não saiu nada aqui ainda, o Flamengo já tem seus primeiros itens, já tem uma força da Trindade na Irelia, um Rilay no Wordekaiser, fica muito mais fácil brigar assim, fica muito melhor, enquanto o Yasuo e o Kai'Sa já são campeões, precisam de um pouco mais de tempo, a Kai'Sa precisa pelo menos da Guinsoo, o Yasuo pelo menos da Dança da Fantasma em mais um item, pelo menos no início do segundo, então eles tem que travar esse jogo, achar uma forma de parar o ímpeto, parar esses objetivos todos que o Flamengo está levando. Pois é, vamos ver como é que eles vão fazer isso, tá aí a diferença no Rota-Rota, já deixei evidente que o Flamengo está distribuindo muito bem essa vantagem, ela não está concentrada, e isso é ótimo para as lutas durarem um pouco mais de tempo, e o Flamengo conseguir concentrar esse dano de diversas fontes diferentes, a torre vem para o chão agora, é mais um até um no chão, o Flamengo limpa toda a linha primária de defesa da equipe de Acabum, e agora pode ser um ponto mais complicado, onde eles tentem chegar a ter dois, mas talvez não seja tão complexo assim, isso que a gente tem visto a grande vantagem que o Flamengo já conquistou com esse pouco tempo de jogo transcorrido, né? E o mapa também, dá para acompanhar que a gente está vendo todas as rotas, e todas as rotas de Minions também para a frente do Rio, isso significa que é o Flamengo que está dominando, que está empurrando, que tem o ritmo de jogo, perfeito. Então é eles manterem esse ritmo, conseguirem continuar achando pequenos escândalos, pequenas trocas, pequenas vantagens, e agora esse dragão, talvez, mais um fantasma, mais um grande espírito, levar mais objetivo. Pois é, e é um dragão das nuvens que para esse momento, agora da transição, da passagem para T2, um dragão das nuvens é muito impactante, claro que se fosse da montanha também teria um impacto muito grande, mas nesse ponto do jogo, onde o Flamengo força muito essa rotação defensiva da equipe da Acabum, e vem buscando essas batalhas a maior tempo, já que eles têm três abates em cima de somente dois da equipe da Acabum, são os dragões das nuvens que podem ser tudo o que eles precisavam para conseguir organizar o seu jogo. Continuam forçando as três rotas, dessa vez o foco total nessa rota inferior, enquanto somente o Jisoo toma conta daquela rota superior teleportar agora da equipe da Acabum, eles vão tentando chegar com quatro jogadores, tiram o peitice importante do bem das fonte de T1, os antinhos ainda tem o dele, tem uma interunião também, por isso tem que ficar ligado nisso, todo mundo agora para eliminar esse dragão. É, tem que segurar de alguma forma, enquanto isso eles ganham espaço no topo, o Jisoo ali fica muito mais tranquilo, consegue empurrar até a torre, e esse é o controle de mapa, dança de mapa que o Flamengo vai montando em volta da Acabum. E só uma correção rápida, chefe, no início, durante os Pix e Bans nós falamos que o Mordecaiser está 100%, mas é 100% só na rota inferior, ele está 80%, ele perdeu um joguinho já na rota do meio. Perfeito, então, está aí o BRTT jogando com esse campeão que nessa parte de baixo está invicto, vamos ver se ele vai conseguir manter esse dado aí do Mordecaiser, do campeão, que realmente vem sendo uma escolha muito contestada aqui no CBLOL, muito forte, atrasa agora esse retorno do Ranger, o Shrimp tentando ganhar um pouco mais de tempo para a sua equipe, ele sabe que essa torre será o grande foco, Acabum vem para mais, uma defesa, tudo isso para ganhar mais espaço, porque o BRTT conduz a rota do meio, enquanto o Jisoo conduz o topo, então quanto mais eles atrasarem Acabum e forçarem que ele permaneça em rotas separadas, o Flamengo pode empurrar mais mapa a seu favor. E você não consegue usar o speedpush do Shen, tem nada, meios e meios de nada, ele tem um capuz que vai virar talvez um semblante, ou melhor, contra o Kennen, uma máscara para poder virar, brigar contra ele, mas aqui tem capa de fogo, não fez Tiamat, não vai conseguir encaixar uma titânica, aí fica muito ruim a situação. Pois é, realmente o Zantins foi obrigado a ficar muito recuado defensivamente, ele estava sendo esmagado pelo Jisoo e continua sendo, porque esses itens pressionados não estão ajudando ele, nem para fazer uma entrada de linha de frente contra o Flamengo, que tudo bem, ele tem um pouco de defesa por ali, somente com sua coraça, mais vida mesmo, com essa questão da brasa de Bumi, mas ele não está muito resistente, então se ele entra para fazer uma linha de frente contra o Flamengo, ele vai ser derretido, se ele tenta uma troca de reto contra o Jisoo, vai ser derretido, ele vem agora para a prisão de feitiço, no caso do Jisoo, então acumula mais poder de habilidade ainda, aumento de velocidade, vai ser complicado parar esse Kennen. E o Zantins vai ter que se decidir em alguma coisa, acho que ele fez a brasa de Bumi para poder realmente empurrar um pouco mais, mas tem que fechar uma adaptativa, senão ele não vai entrar na teamfight contra Mordecais e de Kennen. É isso, eu olho para essa build que ele está trazendo, pelo menos agora com essa parcial, ele não vai conseguir fazer nada. Por enquanto não, ele precisa de tempo de novo, volta para o papo de Kabum, precisa de tempo, precisa travar o Flamengo, a questão é como, que está muito difícil e o Flamengo não quer parar, continua empurrando. Esse é o ponto, você falou tudo, porque como a equipe da Kabum vai parar esse avanço do Flamengo, é que é a grande questão que para eles responderem, isso não tem que quebrar muito a cabeça, porque o Flamengo já tem uma boa vantagem, não é uma questão de tipo, o Flamengo está um pouquinho à frente, a Kabum tem que esperar uns 10 minutos para se fortalecer. Nesse ritmo, nessa crescente, se a Kabum só espera o tempo passar, eles vão ser atropelados, então eles precisam encontrar essas batalhas, como essa agora, tentando ir para cima, tentando pegar as impermigidas, agora o Goku, do Ultimate para trás ele pode ser eliminado, um belíssimo flash, ele sai de pé, tudo bem, forçam muitas coisas do Goku, ele perde os dois feitiços, perde o Ultimate, a equipe da Kabum consegue parar o avanço do jogador da equipe do Flamengo, e é importante, tinha acabado de falar, aí os pincis precisavam fazer, eles acharam espaço em cima do Goku. Mas ainda assim, não levaram nada em cima disso, sai viva a Irelia, e agora, a pressão continua, tem espaço, o Kenny no topo, consegue pôr a rota do meio, e logo depois de uma jogada que pareceu ser boa, de novo, faltou recurso. Pois é, o Dissui, inclusive também, o teleportar dele na parte inferior, acabou cancelando, porque ele viu que o Goku saiu com vida, e até se não saísse, acho que não valeria a pena ele fazer aquela chegada. Eles têm que aproveitar isso agora, você tem vantagem do Shen, com o teleporte, e o manter a união. Você tem que aproveitar, de alguma forma, criar uma jogada do lado oposto do mapa do Kenny, mais uma vez, esse Irelia se estender de novo, vai pra lá, e com isso, tenta criar uma vantagem, o pick-off, e o próximo dragão, o pick-off, ou até mesmo o Barão, que volta daqui a um minuto. Pois é, o Barão vai nascer, nasce daqui a um minutinho, a equipe do Flamengo pode aproveitar muito bem esse mapa agora, pra tentar, pelo menos dominar, ali a visão ao redor daquele covil, que eles já começam a fazer, toda a visão ao redor do covil, inclusive entrando na selva da Kabum, é da equipe do Flamengo, e como o Skit falou, a equipe do Kabum precisa agora aproveitar esse tempo. Já já vai voltar o teleporte do Jisoo, já que ele não utilizou, vai voltar mais rápido, e assim, eles precisam espalhar o domínio de mapa, e tentar tirar alguma coisa dessa movimentação do Flamengo. Alguma iniciação de novo, alguma jogada, mas tá difícil, eles estão muito empurrados, o mapa deles é zerado, eles não tem nem visão direito do lado deles, do mapa, eles tem aqui um corredor pro Barão, que é bom até, o corredor pro Barão, considerando que você tá se aproximando aos 20 minutos de jogo, mas só isso pode ter uma armadilha do outro lado. Pois é, como tem ali, a gente vê aquela passagem, são duas sentineiras vermelhas do caminho do corredor pro Barão, três na verdade, então, por qualquer lado que a equipe da Kabum tente avançar pro Barão, caso eles terem fazer essa estratégia, o Flamengo vai ter visão, então realmente foi uma tática muito inteligente do outro lado, o Flamengo sabe do seu timing, por isso fez a prevenção correta, setou o mapa direitinho pra Kabum não tentar fazer nenhum tipo de armadilha pra atrair a atenção do Flamengo, mas ao mesmo tempo como você falou, a gente tá tudo tão avançado, o Flamengo setou tão bem o mapa de empurrar todas as rotas e deixar a Kabum em posição defensiva, não tem como eles avançarem, o momento da Kabum agora de tentar fazer alguma coisa é pick-off, mas mesmo assim parece que o Flamengo aprendeu a sua lição e não fica agora separado, somente o Jisuke tá um monstro. Eles vão afogando o time da Kabum, você tira a visão, você tira recursos, você tira a selva também daqui a pouco, o Neograves ainda conseguiu pegar seu buff vermelho, mas no futuro ele não vai ver nem a cor. Mais um dragão, mais um das nuvens, a equipe da Kabum pode tentar se aproximar agora, o Oz vem com sua sentinela ali, com na verdade só a gente tem que ter que tirar pra retirar as sentinelas da equipe do Flamengo e sem chance alguma de contestação, o Flamengo garante mais um dragão, outro das nuvens e com isso, esse método de cercar a equipe da Kabum cada vez mais em seu próprio território vai ser aprimorado. Vamos ver então o que que fecha agora, o que que aproveita o Flamengo com o espírito do dragão de novo, se eles conseguem talvez utilizar como arma pra mais um objetivo, empurrar um pouco, contestar um barão, seria um pouco arriscado, e Gessu, agora que o teleporte já voltou, vai pra rota inferior. Tá quase voltando, falta um tiquinho ali pra aquele teleporte voltar, faltam alguns poucos segundos e olha só agora, é o Flamengo que quer o pick-off, um belíssimo teammate vai pro desarmar, consegue garantir agora a aproximação, o Leite não vem logo na sequência, belíssimo atordoar, festa no Flash e agora os antins conseguem se afastar com a corrida das sombras, força o Flash, jogador rota no topo, ele sai de pé e tá na hora da Kabum capitalizar, depois de 21 minutos e meio de partida, ele sempre é a sua primeira torre do jogo. Mas e essa torre vai valer a pena porque o Gessu tá chegando, tá atrás de todo mundo, ele pode iniciar. Ai, ai, já partiu, foi pra cima, segurando o time todo, garantindo bastante dano, o Flamengo foi pra perseguição, o foco total agora, Kabum tendo a responder, Santista segurando, mas o que pode, faz a linha de frente, o Gessu quase foi eliminado, pela corrida das sombras pela parede, a Kabum faz um ótimo desengage. Tá jogando bem, a Kabum na situação em que se encontra, consegue travar o Flamengo em múltiplas ocasiões, vai virando um pouco o tempo, o ritmo do jogo, encontra o objetivo e a gente falou, a Kabum precisa de tempo, esse tempo tá chegando. Pois é, a Kabum tá chegando lá, quem diria, o Flamengo com uma vantagem enorme em termos territoriais, estratégicos e de push e mesmo assim, eles não conseguem avançar muito. Não estão mais encontrando todo aquele timing perfeito que eles tinham criado tempo atrás e a Kabum mostra que vai fechando alguns itens, olha só a capa de fogo só já nas mãos do Shen, já tem a Guinso e o Dente de Chinacho também nas mãos por ali do Titã, então o fortalecimento vem chegando, já fechou seu primeiro ritmo também a dançarina e tá vindo pra mais um logo na sequência Sterak e o Dinquedo, o fortalecimento da equipe da Kabum tá batendo na porta do Flamengo. Vai ficando complicado, mas o maior agravante ainda é o Barão, se o Flamengo por alguma razão ainda consegue o Barão, faz na surdina, consegue um pick-off e faz logo em seguida, ainda é um jogo muito deles, até nesse momento, depois do que acontece no mapa de perder uma torre, ainda é uma partida em seu controle, só não pode esperar muito mais, não pode ficar nesse ritmo morno, tem que voltar a aquecer. Pois é, o Flamengo precisa de tal ritmo, ele pegou uma grande vantagem, deixou ali realmente o jogo da Kabum complicado e parece que estagnou um pouco, essa transição vem sendo um ponto complicado não só pro Flamengo, mas pras algumas equipes aqui do Saber Lovic, que a gente tem visto bastante que quando essa vantagem é adquirida no início da partida e você tem esse momento de transição, muitas vezes o jogo empaca, muitas vezes dá aquela parada que parece que não consegue progredir da melhor maneira possível. Principalmente quando a vantagem é logo no início do jogo, muito cedo, muito longe do Barão, onde você não consegue capitalizar tão pesado. A gente comentou um pouquinho dos espíritos, que eles também não aproveitaram tão bem, mas não é um objetivo tão importante assim, o negócio são as teamfights ou quem sabe, os Picovski, foi o que eles criaram suas vantagens em cima. Pois é, acabou, começou a fazer alguns também de evolução, olha o Flamengo agora, vindo direto pro Barão, eles sabem que a vantagem tá com eles, então a decisão foi essa, não deixa mais o tempo passar, parte pro Barão, força agora essa iniciação, o Cabum não vai, o Cabum tá muito distante, tudo bem que tem pouco dano em cima do Barão e essa é a sorte da equipe da Cabum, o Flamengo não consegue essa execução veloz, vem a aproximação agora, o Jussu vai tirando com sua lente, tem agora tentativa de pressão da equipe da Cabum, o Barão foi abandonado, pode tentar entrar agora uma batalha, o ESA tem a carga de profundidade, mas só observam. É que Flamengo agora quer uma teamfight, punch superto de todo mundo, em que ele inicia e o time esteja lá imediatamente, tipo agora. Carga de profundidade, tentativa de entrada, olha só agora o Jinkedo com o T-Mate, olha o Jussu, fazendo entrada, garantindo bastante dano, na invitação em cima do Os, faz a lente em cima da equipe da Cabum, que ainda continua devolvendo, o T-M vai pra cima do Jussu, o Proluto foi utilizado, ele tá intocável ainda, agora o ESA vai pra cima dele, faz a linha de frente, ele também vai sendo abatido, double kill para o Goku, o Flamengo garante quatro abates na Cabum! E essa era a teamfight que eles tanto queriam, uma em que o Kennen consiga iniciar e o time inteiro esteja lá imediatamente, chega o dano dele, com o dano da Irelia, do Mordekaiser, é muito dano em área, o controle do Nautilus pra iniciar, e não teve resposta, e olha, que o Jinkedo ainda virou muito dano, o Titã quase matou o Jussu, mas acabou mais uma vez ficar nisso, por muito pouco. Pois é, o quase não funciona, a equipe da Cabum, o Flamengo distribui muito pelo seu dano, uma grande entrada do ESA, fazendo a iniciação, carreira de profundidade, quando o Jussu chega, dissolve a vida, confere de novo. E ESA iniciou, pegou muito bem ali o Ranger, e olha, boa jogada, jogou todo mundo com a Silla, um ultimate de Aso incrível, mas não foi o suficiente, o Kennen tava livre, ele consegue virar, e ele sim virou um ultimate também, incrível do outro lado, dando dano demais, e o Goku consegue sua liberdade, consegue virar em cima de todo mundo que ele precisava, um abate após o outro, limpando o time adversário, pra sair todo mundo vivo e todo mundo de Barão. Pois é, tá aí então, quatro abates pro Flamengo, Barão também pra equipe do Robro Negra, eles vêm agora com o Flamula de comando pela rota do meio, e agora o Skit, situação complexa, também tem Flamula nas mãos do ESA, ele pode usar a qualquer momento, então serão duas rotas com complicação, olha o Goku agora, pode ser focado, ele consegue atordoamento, garante um pouco mais de tempo, faz o recurso, e a progressão da torre, serão três, três jogadores, já acabou na parte de baixo, ficam dois pra defesa, e agora, será que para? Não, ali vai ser difícil, chefe, o Flamula foi colocado, mas ainda assim, tô batendo de frente. Pois é, continua a progressão, o Dissuva empurrando a rota do top, enquanto que o Goku vem por baixo, eles querem pressão tripla em cima da equipe da Kabum, que tem que se defender, como pode resistir a uma pressão pelo meio, dá tempo de recuar ainda, dois minutos e quinze de tempo de Barão pro Flamengo trabalhar, é muito tempo, o foco agora é na T2, por enquanto o Goku não vai pra cima, deixa os Minions trabalharem. Eles estão com paciência, como você comentou, eles querem o controle das três rotas, como eles estão fazendo o jogo todo, é o mapa do Flamengo, mas ainda assim, o Goku tem que tomar cuidado. Tenta agora, o tornoamento tá sendo o Dinkedo, acaba não conseguindo, tenta a posição mais defensiva agora, Kabum tenta se fechar, como dá, momentos de extrema tensão pra equipe da Kabum, o Flamengo vem pra mais um dragão, eles vêm pra segurança total, o Flamengo não tá jogando com acaso, eles o tempo inteiro bem conscientes do que podem fazer, dragão infernal agora, importantíssimo, Kabum vem pela lateral, o Jissu pode se unir ainda, ele tá muito próximo, não precisa nem teleportar, tentativa de fechar, a equipe da Kabum pra cima dele, foi pra cima agora, foi pra cima, o Titã tá na Disney, achou que ia deitar o Jissu, e foi deitado, a obliteração de Jissu não perdoa. A única coisa que a gente pode falar, que pelo menos ele forçou o teammate do Kenney, mas é só isso também, não adiantou a jogada, tentou alguma coisa grandiosa demais, o Titã não foi o suficiente, e agora o Flamengo vai capitalizar. Pois é, agora o atropelo pode chegar, a equipe da Kabum tentou, e somente com o Titã pra cima do Jissu, e agora a iniciativa de devolver, o combo de ultimate, são três pra cima dele, ele vai ganhando um pouco mais de tempo, consegue o atordoamento, utilização do Zônia, já caíram duas torres, sai de pé! O Jissu é mitológico! Nove pontos de vida, sai vivo, e agora o Flamengo vai pra cima, tentativa de entrada, devolução nos Antins, que vai ficando pra trás, pode ser eliminado, o Diga, tchau os Antins, o Flamengo invade a base da Kabum, vai obliterando tudo o que encontra pela frente, a Kabum tenta resistir, situação complicada, combo de devolução do Oz, acaba caindo, o foco em cima da torre de Nexus, o jogo está pra acabar, o Flamengo vem atropelando, dizimando a equipe da Kabum, e a torre de Nexus já cai, a segunda tampa em ver a sequência, o Nexus tá exposto, e tá lá! o Flamengo abre o 1x0 na série! E abre a série de forma dominante, que partida bonita do Flamengo, a comunicação claramente diferente, completamente diferente de semana passada. Toda certeza incrível, que de combo 1 a semana mudou essa equipe, um Flamengo renovado, um Flamengo com um estilo de jogo completamente diferente, se entendendo, finalmente um Flamengo que parece se entender, dentro do League of Legends, jogando de maneira sincronizada. E o mais importante foi justamente isso, a sincronia entre os jogadores, de quando precisou de um TP, do top pra rota inferior, foi rápido, mudança, movimentação de mapa, e um controle de mapa muito forte. Pois é, você destacou isso o jogo inteiro, e vamos acompanhar mais uma vez, porque vale a pena, melhores momentos na telinha pra vocês, esse 1x0 do Flamengo, em cima da equipe da Kabum, com um jogo extremamente coordenado. Foi esse ponto, acho que também, o Goku começou bem, o Goku fez um excelente jogo na rota do meio, se desviou, mas quem brilhou, no fim das contas, acabou sendo o Jesus, por causa dos seus ultimates, chegadas, teleportes, mas o time inteiro, fez uma boa partida, acho que esse é o ponto importante, e uma boa partida, é uma composição, que tinha esse potencial de snowball, que a gente comentou, desde o início, quando isso aconteceu, a Kabum se viu, num time, que precisava de um pouquinho mais de tempo, pra crescer, mas eles já estavam 5 mil, 6 mil de ouro atrás, sem tier 1 nenhuma, sem visão nenhuma na selva, e o Flamengo ali, roubando absolutamente tudo, constantemente, e não deixou a pressão esfriar, pela maior parte do jogo. Teve uns 3 minutinhos ali, que eles, não conseguiram fazer muita coisa, e acabaram até tendo uma teamfight, desfavorada. Pois é, teve um tempinho, onde a Kabum conseguiu, parar um pouco, o avanço do Flamengo, mas era só isso, eles não conseguiam devolver, nenhum tipo de ação, porque você frisou uma coisa, ao longo do jogo, isso que tinha importantíssima, o Flamengo controlou o mapa, o tempo inteiro, olha só para o mapa, olha só como é que está essa pressão, o Jissu no topo, chegando agora para fazer essa teamfight, junto com a sua equipe, ele vem para tentar ser mais impositivo, ele foi para a base, já tem os abates rolando por aqui, o Jinkedo consegue até, entrar com esse foco, mas mesmo assim, a equipe do Flamengo, nesse momento, mesmo com a desvantagem da teamfight, estava tão empurrada no mapa, que a equipe acabou, não tinha devolução. Não tem que levar, levaram uma torre no meio, e essa foi a teamfight, que finalizou o jogo, iniciaram, o Yasuo fez aquela build, que a gente está vendo mais, que é mais voltada para a defesa, que é o Xterak, que é o segundo item, não é direto para o Gumi, então não tem o burst pesado, do seu teammate, é para ele ter um pouquinho mais de DPS, mas nesse momento, se ele não explode todo mundo logo de cara, o time adversário vira. E foi exatamente o que aconteceu, a equipe do Flamengo consegue 4 abates, e parte direto, para o bônus do Barão, e aí não tinha mais, o que a equipe acabou de fazer, foi realmente atropelado, o Titã contou aquele 1x1 ali, contra o Jissu, ele acertou o W e falou, vamos. E foi sozinho, não teve vamos, é voo, e acabou indo solo, e foi evaporado pelo Jissu, que estava gigantesco na partida, ele estava comprando o Bliga 2x1, ele entrou no meio de 4 jogadores, e saiu com vida, não era o Titã sozinho,